Trabalhando sem cinto de segurança, sem capacete, sem proteção, se ele sofrer um mau súbito, ele vai rolar dali e vai se quebrar todo, pode chegar a óbito, pode morrer, por isso que o trabalhador tem que usar as ferramentas necessárias, além das mãos tem que ter o cinto, capacete, cordas, para não vir a cair, é um perigo.